De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a atenção primária à saúde é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. São dois os Centros de Saúde Primária, as Unidades Básicas de Saúde, UBS, e as Unidades de Estratégia Saúde da Família, ESF. Os projetos da Prefeitura para a atenção primária foram tema de audiência pública na segunda-feira, dia 2. O vereador Marcelo Macedo conduziu os trabalhos e explicou a importância de mostrar à população todo o trabalho que já é feito em nossa cidade, reconhecendo todos os profissionais envolvidos, além de apresentar aos vereadores os projetos que poderão receber emendas impositivas. Carla Barbosa Silveira, gestora da atenção primária, explicou que são projetos desenvolvidos ou idealizados de acordo com as necessidades do município. Ela afirmou que, diante da crise financeira, há uma insegurança sobre a continuidade desses projetos. E, por isso, ela pediu emendas parlamentares aos vereadores para investir no desenvolvimento e na continuidade das ações. Profissionais que desenvolvem os diferentes projetos usaram a tribuna para apresentar as iniciativas e demandas geradas por elas. Voltada à primeira infância, há a entrega de carteira de vacinação às mães de recém-nascidos. E a proposta é que seja a caderneta adequada, com pasta plástica para proteção. No incentivo ao pré-natal, há a proposta de oferta de um cartão de pré-natal adequado, já que atualmente é impresso em uma folha A4. Outra proposta é oferecer uma bolsa para saída da maternidade com um pacote de fraldas. Há, ainda, a distribuição de certificado de coragem às crianças após as vacinações, para estimular a imunização. Atualmente, a impressão tem sido viabilizada por recursos financeiros dos servidores de postos de saúde. Outra iniciativa da atenção básica são as campanhas de prevenção de diversas doenças, como câncer de mama, realizadas em postos de saúde. São rodas de conversa, distribuição de brindes e materiais como folders, além de recursos audiovisuais. Alguns materiais também são viabilizados com recursos financeiros dos servidores. Há outra proposta para a uniformização de funcionários da saúde, oferta de recursos aos idosos para garantir qualidade de vida. Para estímulo à atividade física na ZSF, há necessidade de aquisição de materiais, como colchonetes, bolas, elásticos e halteres. O setor de tratamento de feridas e de saúde bucal também necessitam de material de trabalho. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mário Romero, ressaltou a importância do investimento na atenção primária. Ele sugeriu que os vereadores encaminhem ao Conselho a informação sobre as emendas que forem encaminhadas para o setor, para que seja reforçada a fiscalização do cumprimento delas. A audiência completa está disponível no canal youtube.com.br TVC Taubaté.